A rotina na casa de Ana Carolina começa cedo. Ela estuda em período integral, das 7 da manhã às 4 da tarde. E tem que andar meia hora até chegar na escola. Por que você decidiu por essa escola? Porque a minha outra filha já estudava lá, eu participava bastante na escola e a escola é muito boa. Então eu prefiro que seja um pouco mais longe, mas é melhor. Estamos na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. O bairro já foi um dos mais violentos da cidade. Ana Carolina estuda na escola estadual professor Irene Ribeiro. O colégio conseguiu a maior nota da capital no índice de desenvolvimento da educação do estado. 8.28 numa escala de 0 a 10. O bom desempenho vem de ações simples, como a formação completa do cidadão. Oficina de informática, oficina de arte, de saúde e qualidade de vida. Além do estudo, tem uma parte recreativa que incentiva a criança no período da tarde. A escola também aposta na parceria com as famílias. Eu sou aquela mãe que participa da escola, participo da APM, quando tem alguma coisa para fazer para ajudar a escola, sempre vem ajudar nas festas, em tudo, entendeu? A participação dos pais na vida escolar dos filhos é importante para melhorar o aprendizado das crianças. Faz com que o aluno se interesse mais pela escola e mostra que a missão de educar vem de fora e de dentro da sala de aula. Nós temos o projeto aqui, leitura em família, que toda sexta-feira a criança leva o livrinho para casa e faz a leitura com os pais. Na escola, o professor também estimula a imaginação. A liberma psicodélica é fanática pela dramática da cutícula. Nesta outra sala, o assunto é matemática. O que eu mais gosto aqui de escola é de jogos de matemática mesmo. Na aula de informática, eles aprendem a usar o computador, que muitos não têm em casa. A hora do recreio é uma farra. Pertinho dali, um pai voluntário trabalha na reforma da biblioteca. É só uma obra, mas que faz toda a diferença para a escola dar certo. Quando eles me veem na escola, eles gostam, eles vibram, eles me apresentam para as outras crianças, eles ficam felizes e falam, meu pai está ajudando no projeto da minha escola.